Minuto de Misericórdia, segunda-feira. Palavras de Santa Faustina. Em determinado momento senti dentro de mim um impulso para que eu pusesse mãos à obra e cumprisse tudo o que Deus está exigindo de mim. Entrei por um momento na capela e ouvi esta voz na alma. Por que tens medo? Pensas por acaso que me faltará poder para te amparar? Palavras de Jesus a Santa Faustina. Ela retoma. Nesse momento senti na alma uma força estranha e todas as contrariedades que pudesse encontrar no cumprimento desta vontade de Deus pareciam ser nada.